Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Como eu estou distante de todo mundo, eu vou tirar um pouco a máscara aqui para poder falar melhor com vocês. Olha, novidade boa, boa não, ótima, ótima não, maravilhosa. Nós aprovamos lá no Senado o nosso projeto do Vale Gás, que dá 50% de desconto no botijão de gás para as famílias de baixa renda. Foi uma grande vitória da nossa luta, do PT, que apresentou esse projeto aqui na Câmara. Lá no Senado, o senador Paulo Paim também havia apresentado, o Eduardo Braga, do MDB, havia apresentado, mas foi o nosso projeto que, aprovado na Câmara, encabeçou os outros projetos no Senado e deu essa diretriz de garantir o direito de um desconto no botijão de gás para as famílias de baixa renda. Então, isso é uma vitória grande que a gente teve hoje e uma vitória num momento difícil do povo brasileiro, quando o povo brasileiro está passando por uma penúria enorme, desemprego, 15 milhões de desempregados, milhões de brasileiros subempregados ganhando menos do que um salário mínimo por mês e o custo de vida que não para de subir, um custo de vida causado principalmente pela dolarização da economia brasileira e por uma política de combustíveis que é uma loucura. Cobrar o preço do petróleo, da gasolina, do gás, do óleo diesel aqui no Brasil, o mesmo preço que é cobrado nos Estados Unidos. Isso não tem nenhum sentido, porque o nosso petróleo, o nosso gás, a nossa gasolina, o nosso óleo diesel, eles são muito mais baratos do que o que está sendo cobrado. Mas para garantir lucros para os acionistas da Petrobras, está se fazendo essa política criminosa. Imaginem vocês, 220 milhões de brasileiros estão pagando o lucro de 2 mil acionistas. É um verdadeiro escárnio para o povo brasileiro. O povo brasileiro não merece isso. E esse governo do Bolsonaro é o grande responsável por essa política. Quando a gente apresenta esse projeto do Vale Gás, é com o objetivo exatamente de criar um paliativo, atenuar essa política criminosa que é feita pelo governo Bolsonaro. Aprovamos na Câmara por unanimidade. Foi aprovado no Senado por unanimidade. A gente espera que o presidente da República sancione esse projeto com rapidez e que coloque para funcionar o mais rapidamente possível. Até porque, hoje, que era para eles terem anunciado o tal do auxílio verde e amarelo, eles não anunciaram. A briga dentro do governo é enorme. O mercado financeiro fez uma elevação do dólar para ameaçar o governo. E qual foi o resultado? Suspenderam o anúncio do auxílio emergencial. Olha só, acabaram com o Bolsa Família e não criaram o auxílio emergencial. Então, nós estamos no pior dos mundos. Está uma crise enorme. A Câmara dos Deputados não está votando nada hoje. Não tem acordo entre a própria base do governo. O Paulo Guedes ameaçou entregar o cargo. Uma crise sem precedentes no governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele é um governo que tem que servir a dois senhores. De um lado, ele quer ficar bem com a população. Ele não está bem, está muito alto. A rejeição ao governo é gigante. Mas ele quer diminuir a rejeição. Então, ele quer fazer medidas que agradem a população. Fazer o auxílio verde e amarelo seria uma delas. Por outro lado, ele é escravo do mercado financeiro. Escravo dos interesses internacionais. E exatamente essa, pelo fato dele ser escravo, é que ele acabou recuando nesse auxílio verde e amarelo. Mas o Congresso não recuou no Vale Gás. E nós vamos garantir a aprovação. Mais uma votação aqui na Câmara. Provavelmente na semana que vem. E aí vai para a sanção do presidente da República. Então, eu quero dizer a vocês. Eu estou muito feliz hoje, porque quando eu elaborei esse projeto, eu pensei no povo brasileiro. Todos os cantos que eu ando, todos os lugares que eu vou, nos bairros da cidade de São Paulo, nas cidades do interior, na periferia de todas essas cidades, o que a gente ouve é reclamação pela alta do custo de vida, é gente pedindo comida, é gente pedindo auxílio. É uma situação muito grave. Então, a gente tem aprovado aqui esse Vale Gás, que é uma coisa pequena, não é tão grande assim, mas vai ajudar muita gente, certo? São 50% de desconto no botijão de gás para as famílias de baixa renda. Nós vamos continuar lutando para mudar essa política de combustíveis no Brasil. Vamos continuar batalhando para parar a venda, a privatização da Petrobras, que é responsável por essa situação. E vamos lutar também para tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro está levando o país para o buraco. E o Brasil é um país que não merece isso. O Brasil é um país em que o povo poderia ter uma vida muito melhor. Por isso, nós vamos lutar. Lula vai poder ser candidato ano que vem. E nós vamos lutar para que ele volte e volte com tudo, garantindo melhores condições de vida para o povo brasileiro. É isso aí, gente. Uma vitória importante hoje. Viva o nosso PT, viva o Congresso Nacional, que aprovou esse projeto tão importante. Boa noite e um grande abraço a vocês. Boa noite e um grande abraço a vocês.